Quando a gente passa pela Avenida Carlos Botelho, não tem como não notar essa loja linda, acende lampadário. A Sende chama atenção pelo seu extremo bom gosto. Já que nós estamos falando em bom gosto, a estrela da iluminação sem sombra de dúvidas ainda é o cristal. E aqui na Sende Lampadário você encontra uma variedade muito grande deles. Porém, a Sende Lampadário não tem apenas bom gosto, ela tem serviço. Além de um atendimento espetacular, a Sende faz o seu projeto de iluminação, te dá todas as dicas, aquilo que você precisa mesmo na hora de montar a iluminação de um ambiente. Tanto a iluminação comercial, quanto a iluminação residencial. Experimente, faça seu projeto de iluminação aqui na Sende Lampadário. Avenida Carlos Botelho, esquina com a Doutora Alvim. Muito fácil o endereço, você pode ligar também solicitando uma visita. A Sende vai até você. 3422-9120, Sende Lampadário.